Olá, pessoal! Bom dia! Por aqui é bom dia, né? Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, e com vocês. Deixa aqui nos comentários, tá? Olha como é que está as minhas plantinhas. Já plantei ontem. Vou mostrar um pouquinho para vocês, porque hoje nós estamos saindo para ir trabalhar. Olha as rosas, gente! Que gracinha! Eu plantei elas mais para cá, porque eu quero colocar maiores aqui. Vou fazer um... Olha essa aqui! Vou fazer o cantinho aqui das rosas. Começando a abrir, tem uma aberta. Essa amarela abriu todinha, ó. A gente está indo no apiário hoje, onde a gente tem uma das abelhas, né? E vou estar mostrando para vocês, levar vocês aí para acompanhar a gente. Olha aqui! Vai florir também, ó. Vamos lá? Vamos andar um pouquinho até chegar lá. Pessoal, chegamos aqui e antes da gente acabar de chegar lá no apiário. Olha isso aqui! Olha isso aqui! Que lindo! Eu já tinha mostrado aqui para vocês, né? Só que... Ali, ó! O passarinho está fazendo outro. Olha para vocês verem que irá assim. Esse aqui, pelo jeito, ó... Ó, estragou. Então, ele está fazendo outro. Olha aqui! Deixa eu ver se eu... Puxo aqui. Ó! Olha isso, ó! Que perfeição! Pessoal, mas o Daniel está em vinha conversando. Olha isso aqui! Nós vamos correr para poder colocar a melgueira aqui. A gente tem que comprar a tábua e arrumar. Aqui, nossas meninas trabalhando, ó. Não quer focar, pessoal. Essa aqui não é nossa, não, pessoal. Essa aqui é do mato. Pessoal, vocês precisam ver o cheiro que está isso aqui. Já está carregado. O mal Daniel está, assim, em pasmo. Porque nós não estávamos esperando isso aqui agora, né? O rapaz tinha falado com ele que a florada ia começar. Mas acho que não era agora, assim. Então, nós temos que correr. Vamos lá? Vamos lá? Vou levar vocês lá. Bom, gente. Aqui, ó. Estou pronta. Estou indo aqui com a caixa. E uma telinha. Hoje, nós vamos fazer aqui rápido, porque a gente descobriu que a gente precisa correr para o melgueira aqui. Porque, se não, nós não vamos colher mel aqui de laranjeira. Porque a laranja já está abrindo. E a gente não tem as coisas prontas ainda. Então, nós vamos correr aqui, arrumar o mel que tem que entregar em favo, levar em araxá e comprar as coisas necessárias. Você vai olhar elas todas? Você está com a telinha aí? Estou. Agora eu uso o tripé, pessoal. que eu ganhei da Débora. E eu troquei a capinha de telefone, né? Agora fica fácil. Então, vamos lá. É o papo mais? Não. É aquele jeito, sabe? Vai pôr a tela? Claro. Vai pôr a tela? Vai pôr a tela? Vai pôr a tela? Vai pôr a tela? Porque ela é maior, então ela não passa. A telinha, ó, como é que é. Tá vendo? Vamos pra outra. Deve estar preto, senão a gente tava aí, né? Uhum. Ó, pessoal, aqui não tem mel, ó. Tá faltando um quadro, nós vamos tá providenciando pra trazer. Tchau. 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 está passando agora tampa de novo ela está defensiva ela está atacando já tivemos aqui outras vezes o laranjal estava não tem não estou conseguindo aumentar peguei errado o daniel tem um trabalho na cidade pessoal e onde que é o que nos ajuda também mas na roça por enquanto a nossa fonte de renda é esse trabalho aqui com as abelhas olha que lindo e e e e e aqui ó as comeu e puxou de novo é porque não tinha espaço né não tinha espaço não tinha as comeu e começou a puxar de novo vai levar ele vai levar ele acho que não aqui já foi um apiado maior porém ficou só duas a gente não está dando conta pessoal e o daniel fica muito pouco aqui na fazenda e é muito serviço né um dia está mexendo com o cerco um dia está fazendo curral e também precisa descansar né porque o trabalho dele cansa então não está sendo fácil não quer a vida aí? é uma fumaça fria tá com um sábio que corta olha aqui essas coisas tá pronta lá e aí eu agora eu tenho eu eu E aí, pessoal, já virou, né? Eu vou olhar lá em casa, como é que tá? Qual que? Você trouxe, tá? Trouxe aí, ó. Bom, gente, a gente já saiu lá do apiário. Eu tô pingando suor. Eu já tirei minha roupa. O Daniel foi tirar dele. Eu não aguentei, não. Eu tirei antes da hora, ué? O vermelhão. Eu não sou de ficar vermelha, mas hoje tá muito calor, pessoal. Muito calor mesmo. E nós vamos em casa. Colocar o mel nas bandejas. E nós vamos em Araxá. Comprar. Entregar, né? Todo jeito a gente já ia. E comprar o material necessário pra fazer as melgueiras. Porque... Mais. É. Porque pra colocar em todas as caixas. Falta sete caixas. Sete? E... Pra gente voltar aqui domingo, tá? É... Os pés de laranja tá ficando carregado de flor. Como eu mostrei pra vocês. Isso pra gente é bom, né? Mas... É... As nossas caixas não tá arrumada. Né? Não tá tudo arrumadinho. Então a gente novamente vai comprar madeira. Que não é boa. Que a gente não tem condição de comprar. Tá muito boa. Pra poder tá colocando. Porque senão não vai colher mel de laranjeira. Em todas as caixas. É. Nós vamos colocar melgueira agora em todas as caixas. Coisa que a gente nunca tinha feito, né? É o primeiro ano que a gente tá colhendo em melgueira. A gente sempre colhia no sobreninho, né? Mas esse ano vai dar certo. Se Deus quiser. Olha aqui, pessoal. Que natureza. Olha aí, pessoal. Como é que a gente fica? Falta na festa dos passarinhos. Bom, gente. Vou finalizar esse vídeo com vocês por aqui. Porque eu vou... A gente vai chegar em casa e arrumar pra poder ir em Araxá. E amanhã não vai ser vídeo de abelha, tá, pessoal? Vai ser outra coisa. Tá? Mostrando lá em casa. Talvez a gente fazer nas caixas aí, tá? Fiquem todos com Deus. Espero muito que vocês gostem de ver a nossa rotina no dia de cuidar das abelhas. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!